Gente, começando aqui mais um vídeo pro canal, estamos aqui tirando as malas, né, porque a gente chegou hoje de viagem e a gente vai tá colocando aí pra vocês os vídeos aleatórios que a gente fez lá no Rio, né, em todos os pontos turísticos que a gente fez tem uns que eu falo de valores, outros que não, mas aí vocês perguntam no comentário, tá? Não esqueçam de se inscrever pra ajudar o canal a crescer e também deixar aquela curtida, tá bom? Nossa viagem aqui no Rio, gente, nosso hotel, graças a Deus, não ficou tão longe, mas também não ficou tão perto da praia, mas minutinhos andando a gente consegue chegar em qualquer lugar, é bom que economizamos E olha onde a gente está passando agora, lindo! Gente, chegamos aqui na escadaria Celarão, primeiro lugar que a gente veio aqui visitar, olha isso! Gente, botada! O outro não resiste, ó, sai lá de São Paulo pra tomar caipirinha de novo, só porque é mais barato Olha, gente, que lindo! Gente, esses cristo são caros! Viemos aqui no Parque Laje, né, naquele casarão lá, que é um dos pontos turísticos, porém está fechado Só segunda-feira, só segunda-feira, não tivemos sorte, mas bora, bora explorar o lugar Ai, Parque Laje, você decepcionou hoje, hein? Queria tanto tirar uma foto lá Olha, gente, como é bonito aqui, ó, a área verde do Parque Laje Muito lindo Agora a gente está indo pra onde? Pro Cristo divã, né? Isso mesmo, vai ter uma parada pro mirante, tá certo? Ai, mas bicho tá bacia, né, bicho tá bacia Não sei se foi aqui pra agosto Será que a gente está sendo sequestrado? Ainda pagamos pra isso? Olha isso, gente Tô cansado Meu chinelo já tá cheio de band-aid Gente, a gente tá agora aqui na Pedra do Mirante, né, que é onde o povo tira foto, olha lá Gente, a gente pegou uma van, que é 50 reais, a mulher fez 40 pra gente, porque a gente tá em dois Onde ela vai deixar a gente lá no Cristo Redentor e lá a gente vai pagar apenas o ingresso de 20 reais Então super compensa A gente ia vir de trem, só que trem tava 87, então a gente optou pela van Então aí é uma dica boa aí pra vocês pegarem pra quem vai vir Olha isso aqui Que coisa linda Depois de horas tentando subir naquela trilha cheia de mato Compramos finalmente o ingresso, foi quanto mesmo? 52,20 52,20, gente, pra subir, mas também chegando lá em cima não Olha, gente, aqui na bilheteria onde comprar o ingresso do Cristo, né, pra subir pro Cristo Tá ansioso, né, pra ir pro Cristo Então bora Olha onde a gente chegou Meu Cristo, bora lá, tira fotinha Gente, muito alto Olha ali Gente, tá lotadíssimo Pegou salgadinho, ó Pacote salgadinho Olha, gente, ainda a gente conseguiu chegar aqui Ó o Maracanã ali A gente ainda conseguiu chegar aqui e não tá aquela blibrina, né, dá pra ver ainda Olha a altura disso, gente Já estamos aqui na segunda escada rolante pra chegar no Cristo Ele sabe que não tem Olha, gente Não tem Ai, cai Ai Ai, meu Deus Que coisa linda Ai, que coisa linda A gente fez o segundo dia aqui no Rio E a gente veio aqui fazer essa visita no museu do amanhã Inclusive tá montando aqui as barraquinhas, ó Uma pequena feirinha Olha que lindo, gente, pra fazer várias fotos Bora lá Olha, gente, a gente tá do lado do Aquarius hoje No nosso segundo dia Também E tem um espaço infantil aqui, ó, gratuito Pra brincar, passar um pouco tempo E atrás do Aquarius Tem a roda gigante, onde é o nosso destino Chegando lá eu filmo tudo pra vocês A gente não resistiu e viemos aqui no Aquarius, gente Olha que lindo Olha a bilheteria Com essas estátuas Quem é essa doida? Será? Não sei Gente, achei que iríamos, mas não fomos Vamos, adivinha quanto que é o ingresso? Cento e cinquenta reais Ele queria muito ir, né? Queria Dessa vez, não fomos nesse Gente, chegamos aqui, ó, na roda gigante Famoso do Rio Vamos lá ver quanto que é, né? Gente, Marcos acabou de comprar aqui os ingressos pra gente na roda gigante Gente, confesso que achei caro, viu? Mas por conta da gente não estar em São Paulo Estamos no Rio, né? A viagem, então Compramos É... Sete e nove e noventa, né, o ingresso aqui Sete e nove e noventa, gente Por pessoa E pode dar quantas voltas quiser E a volta dura vinte Gente, confesso que eu tô com medo de ir nessa roda gigante Já, já, nós vamos tomar um chope aí Gente, olha o tamanho disso Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos Obrigado Vamos acertar vocês Ai, que medo Quando tiver lá, eu vou ficar com medo Eu já tô querendo desistir Eu também Pessoal, que experiência única Única e com medo, né? Porque nós temos medo de altura Olha isso Já passamos do topo Mas, nossa Tá aqui com medo, bichinho Top Olha onde a gente veio parar Copacabana Palace Gente, que lindo E aqui, Copacabana Enfim, estamos na praia Depois O Ayrton Senna Estátua dele E enfim, viemos parar na praia, gente Estamos aqui no Copacabana agora, né? É Tô dando uma volta, né? Calçador de Copacabana De frente ao Hotel Palace A gente ficou A gente desceu, né? E olha, gente A praia não tá tão cheia, não, hein? Mas, pelo menos, tivemos sorte, hein? De pegar um solzinho É Vai, vai, vai A felicidade E eu sei Pode se enrolar A dor do amor E ela 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 Bom, gente Nosso último dia aqui agora, né? Nós vamos dar um tour Andar de bondinho E curtir um pouquinho a praia Olha, gente Olha, gente Aqui as ruas Como que é Tem esses ferros Aqui em todas as ruas Todas Pra passear com os turistas Nos bondinhos E é lá que a gente tá indo O outro ali Não tá nem aguentando Mais andar Olha, gente Que legal Aqui tem vários barzinhos Tinha um barzinho ali Que era dos descasados Deve ser uma putaria Deve ser uma putaria danada Olha que legal Cheio, olha Olha que legal E ainda o nosso destino Continua sendo Pro bondinho, gente Vinte e cinco minutos Andando ainda Outro barzinho, ó Tá vendo o bondinho, pessoal? A gente vai andar de bondinho Que top Olha a localização aqui Amamos aqui Muito top Bom, pessoal A gente não conseguiu Andar de bondinho Gente, viemos parar aqui No Parque das Ruínas, ó Tem algumas obras aqui Antigas Aqui tem uma escadaria Pra subir lá pra cima É onde a gente quer ir Olha, gente Esse lugar que lindo Pra fazer várias 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 Fotos Aqui é o famoso Parque das Ruínas, gente Muito legal E aqui Nesse lado Tem os toaletes, né? Tem o bebedouro Banheiro feminino E banheiro masculino A gente tá aqui É no Parque das Ruínas, gente Eu não consegui subir Lá em cima Porque eu tenho Mediatura E quem vai descer é ele Porque ele foi Porque ele é curioso Eu não consigo Tenho medo de altura Isso aqui treme E aí, é legal lá em cima? Lá em cima dá pra ver Até os dois pontos Que eles estavam Em cima Gente, vinhamos andando Até a praia Chegamos na Marinha Olha que lindo Cheio de barco Essa passagem E aí, é um parque de barco A praia fica tomada no aeroporto, só antes de tomar lá o avião. É uma praia bem assim, você gosta de um lazer, tem muita coisa. Ela fica atrás de Copacabana. Gente, bem aqui de frente a praia do Flamengo tem o Museu da República, onde tem bastante brinquedo pra criança, ó. Então pra quem tem criança, toma boa, hein? A gente achou que não iríamos vir pra Lapa, por ser o nosso último dia, né? Mas vinhemos. Gente, enfim, esse foi o vídeo aí da gente, aleatório, né? Como eu disse, para a nossa viagem ao Rio de Janeiro. Gostamos muito, recomendamos. Qualquer dúvida é só vocês mandarem aí no comentário. Quem tiver oportunidade, sempre estar viajando a qualquer lugar do país, o estado, vá, porque é uma experiência única. São momentos assim que você para e reflete e fala, meu, não acredito que eu tô aqui vivendo esse melhor momento. Então, aprova. Manda aí no comentário. Se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer. Não esqueça de deixar o seu like. Até logo.